Inovar não é só fazer foguete, descobrir droga pra câncer. Inovar, cara, é mudar o que não funciona, qualquer coisa que seja. Oi, gente, boa tarde. Eu sou Manuela Melo e tá comigo o André Balalai, direto de Nova York. Olá, galera. E aí, tudo bem? Tudo certo. Tô com o Rodrigo, o CEO da Iniciativa Fiz. Fala, Andrezinho. Fala, Manu. O André fala que tá em Nova York, mas aí você pensa que ele tá em Manhattan. Mas, na verdade, ele tá do lado ali. Ele tá praticamente na Niterói dos Estados Unidos, mas vambora. Mas ele tá com uma vista melhor do que se estivesse em Manhattan. É população transribeirinha. A gente vai começar hoje uma série de alguns episódios falando de inovação. Começar com o chefe, né? Vai lá, chefe. A responsabilidade. Bom, eu tô aqui pra responder. Me deram vinho pra eu poder falar tudo. Ah, te deram vinho. Pra eu poder falar tudo. Então, vamos lá. Vamos lá. O que é inovação pra você? E o que você acha que as empresas têm que fazer e contribuir? Falam muito de transformação digital, inovação aberta, ecossistemas. Eu acho, basicamente, Manu, André e todos, acho que inovação é pensar fora da caixa. Trazer coisas diferentes. E falando especificamente do setor da saúde, particularmente o que a gente viveu aí nesse último ano e meio, eu acho que inovação tá muito relacionado a olhar pra fora. O setor da saúde, ele passou muitos anos naquela caixinha fechada, todo mundo falando, a saúde é diferente, a saúde não pode mexer nisso porque é outra coisa, mexe com vida, então é diferente. Tudo isso é real. Mas o grande problema é que passaram-se várias décadas e continua absolutamente igual. Quando você chegava antes da pandemia, daqueles eventos da saúde, era um grupinho, toda hora as mesmas pessoas se encontrando, ou mesmo todo o tempo, e eu acho que essa transformação digital, pelo menos pra gente aqui na iniciativa FIS nesse último ano e meio, foi proporcionar que milhares de pessoas acessassem um conteúdo que poucas centenas de pessoas tinham acesso. Acho que essa foi a transformação digital que a gente conseguiu trazer na iniciativa FIS e, porém, eu acho que a gente só conseguiu isso olhando pra fora. Olhando pro que o Omelete fazia, olhando pro que a XP fazia, olhando pro que o BTG Pactual fazia e tantas outras. Estou falando três aqui porque são exemplaços pra gente aqui dentro, mas a minha sugestão é olhem pra fora e não pra dentro. Se olharem pra dentro, vão continuar iguais e vão perder o jogo. Acho que essa é a ideia. O que você acha, Balalai? É um ponto interessante porque você falou, né, toda vez que a gente fala de inovação em saúde, tem tanta trava já pré-estabelecida, ah, mas não pode, ah, mas tem proteção de dados, ah, mas é relação médico-paciente, ah, mas isso aqui tem compliance, ah, isso aqui tem que ter comitê de ética. Porque eu acho que, assim, eu falo por si só, assim, muitas vezes quando a gente vai pensar um produto diferente, vai pensar uma ideia diferente, tem tanta trava que vem automático, ah, isso aqui não dá, mas isso aqui não pode, isso aqui não sei. A iniciativa FIS faz um papel bem bacana de reeducar as pessoas de calma, cara. Antes de não fazer, vamos primeiro avaliar, ver se dá, ver quais são os riscos, assim. Acho que a gente sempre tem que olhar os riscos e avaliar, acho que quando a gente trabalha com saúde, o risco e a ética sempre tá, é by design, mas isso também não pode virar uma coisa que, tá bom, não vou fazer, não vou fazer nunca. Senão a gente vai ficar fazendo, cara, saúde igual a gente sempre fez desde a década de 80, né. Eu acompanhei muito indiretamente no ano passado com vocês, e sempre foi uma briga aqui dentro do Rodrigo pra alavancar muita coisa e conseguiu. Se pegar o primeiro webinar, que ele chegou numa quarta-feira, falou que ia colocar na sexta-feira de pé e as pessoas tinham que se virar pra fazer, chacoalhou todo mundo e as pessoas foram atrás. Se você pegar o primeiro webinar e pegar o evento de maio, pegar as transmissões que a gente tem feito, é totalmente diferente e cada mês que tem webinar, a gente tem que pensar numa coisa diferente, nem que seja com o nome de um palestrante, de uma pessoa que tá participando. Tem que ter diferença, sempre diferença. Isso aqui, por exemplo, que a gente tá fazendo, que você e a Manoela tão fazendo com esplendor, e foi uma ideia que vocês trouxeram, isso aqui há um ano e meio atrás não seria possível. Não com essa tecnologia, pelo menos, que a gente tá vendo aqui, essa quantidade de câmera aqui apontada. Eu não diria tecnologia, eu diria qualidade. Qualidade, é. Tecnologia existia, mas conseguir juntar essa brincadeira toda, né. Então, sabe o negócio que é interessante que você falou disso? É que, eu lembro, cara, 2015, eu acho, 2015, 2014, quando eu tava no Brasil ainda, e aí foi quando eu comecei a trabalhar com alguns dados do governo, né. E aí eu falei assim, mas como assim, cara, ninguém tá fazendo isso? Falei, tipo, não, sabe uma coisa? É impossível ninguém tá fazendo isso. É um negócio, tudo bem, existe tecnologia, existe fazer isso, mas, cara, não existe a possibilidade de ninguém tá fazendo isso, assim, sabe? E aí você começa a ver, ninguém tava fazendo, na época de juntar os dados, assim, essas coisas. E acho que isso aqui é a mesma coisa, assim. É impossível que ninguém tá fazendo um negócio, uma coisa digital, que junta um monte de ponta diferente. Tipo, é tão óbvio que deveria existir, que você fica, às vezes você nem faz, porque, não, já deve ter alguém fazendo isso, não pode. E eu acho que uma das lições que eu aprendi de inovação é que tem tanta coisa óbvia que não tá sendo feita, que, às vezes, você fica perplega, assim, cara, não, é possível, não tem como ninguém fazer, entendeu? Não, é exatamente isso. Eu acho que a gente pode falar um pouco do que a iniciativa FIS fez, que é essa parte voltada pra transmissão, geração de conteúdo, distribuição de conteúdo, alavancagem em social media, esse tipo de coisa, que tá muito ligado ao engajamento das lideranças. Isso é essa experiência que a gente tem desenvolvido aqui. E tem outras coisas aqui dentro que a gente pode conversar depois com geração de dados, com 3D, realidade virtual, realidade aumentada, educação que a gente tem olhado. Mas eu acho que a principal coisa é, tudo tem que se procurar uma solução, acho que principalmente fora da caixa. Eu acho que as pessoas têm que ser, porra, empurradas não, incentivadas. Eu acho que essa é a melhor palavra. Pelas suas organizações, pelos gestores, pelos executivos, a trazerem coisas diferentes. Se não, gente, vai ficar tudo igual. Esse que é o grande ponto. As pessoas aqui, a Manoel, ela tem que trazer coisa nova. A balalá várias vezes tem troca, a gente conversa muito, com muita coisa. E o pessoal que tá todo aqui, é o tempo todo pensando coisa diferente. E isso tem que ser incentivado. Se você ver a nossa rede social, cada rede social a gente tem uma estratégia pra falar com uma pessoa, com um tipo de pessoa diferente, né? Nosso Instagram, por exemplo, ele foi assim. Tipo, ah, não dá pra fazer, não vamos fazer, não dá pra fazer, não vamos fazer. Tipo, não. A gente vai fazer. A gente vai falar. A gente vai trazer pessoas mais pra perto. Aí falar pra fora o setor da saúde, que é o mais importante. Se você quer engajar, se você quer transformar, que eu acho que é a principal mensagem da iniciativa FIS, você precisa que a mensagem chegue pra fora do setor da saúde. Dentro do setor da saúde, qualquer um pode fazer. É esse que é o negócio. Não, e dentro do setor da saúde, a gente consegue falar muito bem com todo mundo. A gente consegue passar informação muito fácil. Se a gente quer transformar realmente a base, a gente tem que falar com o pessoal que não tá nesse setor. Não é que a saúde não inova. O jeito de inovar a saúde é um jeito muito específico, assim, sabe? Ah, descobrir uma nova droga. Cara, é uma inovação que é muito enterprise, um negócio muito longe, assim, sabe? E aí, eu acho que isso que tira um pouco, porque inovar não é só fazer foguete, descobrir droga pra câncer. Inovar, cara, é mudar o que não funciona, qualquer coisa que seja, assim. É mudar a gestão, é mudar o jeito de se relacionar. Você sabe, Balai, que o FIS, quer dizer fora inovação saúde, claro que você sabe disso, que foi criado em cima lá do nosso fórum 17, que continua até hoje, em novembro, a gente vai ter. Vossa Senhoria estará conosco também. Até se eu não souber, eu perco o trabalho aqui no podcast, né? A cara dele foi a melhor escolha. Deu tela azul aqui. A minha cara, vendo o Google, dando o Google aqui, procurando o celular rapidinho. Mas, na verdade, o inovação, naquele momento, está muito relacionado ao fórum inovação, ele está relacionado à inovação, era o jeito de conectar as pessoas, porque o setor da saúde não se falava. Então, a iniciativa FIS, que naquela época chamava Fora Inovação Saúde, ela apareceu com o objetivo de conectar na horizontalidade o setor de saúde. Porque, na verticalidade, você tinha instituições que faziam com maestria. ANAP, no hospitais, Abramed, no setor de medicina diagnóstica, Interfarma, e assim vamos. Mas, na horizontalidade, e colocar essas pessoas para falar, essa foi a grande inovação. Veja bem, inovação era colocar as pessoas para falar. É surreal, entendeu? Surreal. Mas, a verdade é essa. Então, a gente pode inovar de qualquer jeito. nas pequenas coisas também que fazem diferença. É só inovação se for digital e se for aplicativo. Entendeu? Agora, tudo, ah, não, aplicativo. Aplicativo, ah, não, digital. E isso, cara, também, aí gera, eu acho que o outro lado que não é inovar, é inovar a bullshit. Tipo, ah, não, vou fazer um aplicativo. Ou, ah, vou fazer um negócio digital. Para mim, o conceito base de inovação é você fazer diferente alguma coisa que não funciona. Tão simples quanto isso. Só que aí você começa a fazer diferente de uma coisa que ou está funcionando ou que não serve para nada. Entendeu? que eu acho que também é o outro ponto que é inovar só para falar que está fazendo diferente. E aí você começa a, você perde o que processo, né? Porque existe implementar também, né? Exato. Você tem um custo de desenvolver, de implementar, de engajar, de vender. Querendo ou não, você tem que vender o aplicativo para o mercado. Esse negócio é muito louco que eu escuto, cara. Pô, eu trabalho com planejamento estratégico a vida inteira, né? Consultoria de estratégia. E aí, inovação, estratégia de inovação. Aí criou, assim, uma falsa percepção de que todo mundo tem que ser estratégico, é obrigado, e ser estratégico é legal. e aí criou aquela palavra que eu não gosto, assim, ah, isso aqui é operacional. Como se implementar inovação, implementar tático, cara, você pode mudar, fazer estratégia se você quiser, 100 vezes, até você implementar um papel, PowerPoint, planilha, não serve para nada, assim, entendeu? E aí, o que eu sinto é que na inovação e na saúde, bastante, está faltando gente para fazer a inovação acontecer. Tipo, tem muita ideia, tem muito vídeo, tem pouca gente fazendo, assim, que eu acho que trazendo de novo para a nossa conversa, quando vocês colocaram o FIS para funcionar, pô, todo mundo, ah, não, vamos fazer um negócio aqui, vamos fazer um negócio ali, vamos chamar ninguém, mas, cara, bunda na cadeira e fazer acontecer, nossa, é suave, né? As pessoas não têm ideia o quanto tempo vocês dois e esse pessoal que está aqui atrás que ninguém não está vendo, demorou para tirar esse negócio aqui do papel, quanto planejamento teve nesse negócio aqui. o pessoal sentar no chão aqui que eu estou olhando aqui atrás das câmeras, a outra tirando foto ali, isso faz toda a diferença, não é simplesmente, não faz o menor sentido a gente fazer, achar que vai transformar alguma coisa fazendo transmissão para cinco pessoas. É claro que tudo começa assim, fazendo para cinco, amanhã você faz para quinze, depois virou vinte, daqui a pouco vira mil, daqui a pouco dez mil, daqui a pouco a gente pega o nosso comé que foram cento e cinquenta mil pessoas, visualizações. Então, com treze mil inscritos. Mas isso que ele falou, a gente tem conversado muito essa semana, porque a gente tem necessidade de ter um operacional, como a gente tem necessidade de ter um estratégico em qualquer coisa que a gente faça. Se a gente tira uma ponta ou outra ponta, vai chegar uma hora que vai dar ruim. Não, tudo tem que estar ligado. Eu tinha um chefe que falava aqui, ter ideia não dá trabalho. Exatamente. Ter ideia todo mundo tem. Não dá trabalho. Tem o pessoal aqui, a gente gosta muito de, você está vendo os bonequinhos todos de filme aqui, os funcos, esse negócio todo, inclusive o chapeleiro aqui. Esse filme da Alice, ela não fala no começo do filme que o pai dela falava que até antes do meio dia já tinha tido dez ideias, não tem um negócio desse? É mais ou menos isso aí. E cara, essa discussão de inovação também, eu acho que vai muito no... É bom ter um outsider, entendeu? Porque a gente é meio viciado nas coisas que a gente faz. Eu, sempre que eu, sei lá, vou conversar sobre sistema de saúde, dados, eu estou viciado, eu tenho os meus vícios. Exato. Sim. Eu até percebo, e você tem que se policiar a partir do momento que começa a se tornar uma referência em um determinado assunto, para você não ser um cara que poda as ideias. Porque assim, de boas intenções, como diz o ditado, o caminho do inferno está cheio. A saúde está cheia. Melhor, eu não preciso nem chegar tão longe. O que mais tem na saúde e as pessoas falando na primeira pessoa? Então, e aí, às vezes, você, por mais boas intenções que você tem, eu sou um gestor super moderno, eu incentivo as ideias, mas no dia a dia você está lá falando não com um monte de coisa, você quer funcionar, cara, faz o jeito que eu te falei lá que é mais rápido, entendeu? E é complicado. É legal inovar? É legal inovar. É legal ver a inovação dos outros? É legal ver a inovação dos outros, mas não é fácil, às vezes, porque você tem que ter esse vício, e eu acho que trazer esses outsiders, por exemplo, no Colmeia, o Luciano Huck abrindo, ele é um outsider, entendeu? Você ventila a ideia nova, você refresca a ideia nova, sabe? E às vezes o cara fala uma perspectiva que você nunca tinha pensado. você sabe que um dos painéis mais assistidos do Colmeia foi totalmente fora do setor, que foi sobre Customer Experience. Esse foi, para mim, se não for o melhor, foi o melhor. Cara, é legal no caramba. É muito legal. Foi muito legal. Foi o melhor, é claro. Não, mas isso a gente tinha. Mas o seu foi o melhor porque eu apareci, né, cara? Claro. Não, mas isso é verdade, Manoel está falando pessoal da XP, a gente aprendeu muito. A gente da XP, a gente da Omelete, o Alan do Daza que tinha acabado de entrar no mercado, ele tinha experiências de fora. O Alan está voando, voando, voando baixo. Ele pode ser até um próximo convidado para conversar com a gente, mas foram pessoas que trouxeram visões de fora e que ajudaram a mudar um pouco a visão que as pessoas têm. E eu digo até mais, não digo nem só uma questão de outsiders, mas a questão também quando se fala em inovação, inovação aberta. A gente vai ter um painel no FIS 21 só sobre isso. E quem trouxe esse painel, eu liguei lá para o meu grande amigo Fabrício Campolina e foi ele que sugeriu esse painel. Ele vai moderar esse painel, a gente está trazendo muita gente. Cara, e é isso que a saúde precisa. Pensar fora da caixa, inovação aberta, trazer gente de fora para olhar e precisa também mais e precisa da molecada também, cara, que agora essas startups também estão voando, voando. Tem muito startup legal chegando aí. Mas assim, eu acho que esse ambiente de caos, um ambiente caótico controlado, não, sob controle, eu acho que ele é propício para inovação. Tem que ser, cara, tem que ter treta, senão você não quebra nenhum status quo, sabe? Mas isso foi um outro negócio legal, acho que a inovação, pensando assim, em transformação, eu acho que, pô, eu sempre fui um cara super corporativo, minha vida é trabalhar em Fortune 500. Porra, tem caso que você usa terno, cara? Eu concordo, deve ser, Não, que eu estava no copo. Achei que ele fosse levantar, e eu pensei que vai caçar vacaçando, mas não, está de calça, está de calça social. o pessoal não está vendo, mas o balalá está aqui de terno, todo arrumadinho, só o cabelo, que está desarrumado ainda. Não está desarrumado, não está desarrumado, Digo. Isso aqui é o natural, é o despojado, despojado natural. Isso é uma coisa que a gente, que é verdade, assim, eu acho que, pensa assim, como a inovação, transformação, ah, tudo bem, blá, 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 covid, blá, 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 work from home, mas assim, tiveram tantos, sei lá, barreiras, quase que nem morais ou sociais, assim, que estava lá porque estava, porque ninguém tinha falado que não precisava estar. Tipo isso, cara, cada vez mais agora, meu, você abre a câmera, passa o gato, late o cachorro, a sua esposa está lavando louça, tá, 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 bateu o prato, assim, entendeu? A sua vida é essa. By the way, quem lava prato em casa é só eu. Você que lava o prato, ela que cozinha. Não, eu cozinho e eu lavo prato, entendeu? Como é que vai ser essa volta aí, Balalai? A volta do negócio, a volta pro escritório. Ele até mudou o assunto. Porque você sabe, não, porque na verdade, o que acontece, eu vi ontem, tem um porta dos fundos, que o cara voltando pro escritório, aí ele é chamado no RH, porque a mulher, a mulher vira pra ele e diz, você está em dentro, denial. Aí ele, por que que eu estou em denial? Porque, porra, o cara está conversando com o cara, aí ele, não estou te ouvindo, não estou te ouvindo, mas estou aqui na tua frente, não, não, tira do mute aí embaixo, do zoom, porra, tira do zoom aí, aí começa esse negócio, aí o cara, a mulher fala assim, não, tem outro negócio que você grita com as pessoas quando as pessoas vão te pedir uma coisa, aí mostra a cena lá dele, a mulher falando assim, porra, estou com problema na impressora, aí ele, peraí só um minutinho, aí ele finge que está mutando assim, porra, não aguento mais esse pessoal, eu estou cagando para a sua impressora, porra, inimiga, ó, como é que vai ser esse denial aí? É que eu te mandei o vídeo, você não viu, está rolando também um videozinho gringo com isso, depois eu te mando, bala lá. É o conference call de vida real, que o cara fica para fora, falando com a parede, você já viu esse? Eu vi esse. Esse é sensacional, esse é sensacional, assim, eles fazem um conference call, como se fosse um conference call, numa sala, então aí, tipo assim, aí o cara está falando, tipo, sem falar nada, assim, né, as garotas tiram do mundo, e aí, ah, desculpa, não sei o que, aí, tem um cara que está, tipo, com o cachorro do lado latindo, mas dentro da sala, entendeu? Não, não, meu cachorro aqui, cara, põe o mundo aí, cala a boca aí, aí, começa a ter aquelas coisas, tipo, não, fala você, não, fala você, as garotas, não, fala você, mas um de frente para o outro, com os delays, né, aí tem um cara que aparece, de repente, tipo, o cara some da sala, e aí ele continua falando, só que aparece ele fora da sala, falando com a porta, sozinho, aí ele percebe, ele, opa, achou eu caí, aí ele entra na sala e volta, assim, cara, é sensacional, é sensacional, sensacional. Não, não, esse vídeo, eu acho esses vídeos sensacionais, porque é muito real, e as pessoas não estão sabendo voltar para o escritório. O que eu percebi, assim, eu já tinha, eu já tinha voltado, fazia mais ou menos um mês, eu estava indo quase todos os dias para o escritório, política, uau, máscara, social distance, as cabelas separadas, não pode ter mais que x pessoas na sala. Você ia no mictório, não tinha finalmente ninguém do seu lado, né, Balalai? Cara, isso é um negócio, isso é um negócio, no banheiro, eu estou, estou sozinho no banheiro, cara, como assim, entendeu? Não, mas foi um negócio louco, cara, porque aí, eu comecei a ir mais, porque aí eu comecei um projeto, e o gerente de projeto, ficava aqui em Nova York, que fica, em Nova York, e aí a gente falou assim, vamos fazer uma reunião presencial? Vamos. Cara, sério, acho que a gente esqueceu disso, assim, muita gente que está fazendo totalmente home office, assim, meu, em uma hora e meia numa sala, com whiteboard, com caneta, você resolve três dias de home office, cara. Você resolve a vida. A gente meio que esqueceu disso, cara. E uma outra coisa, que eu acho que é, por exemplo, esse é o tipo de coisa que talvez a inovação não está conseguindo fazer, meu, consultoria, tem um monte de coisa acontecendo, você acaba perguntando coisas assim, tipo assim, oh, eu estou com um problema tal. Claro, tem Chinese Wall, ninguém fala de confidencial. Você olha, como é que você resolveu em tal problema? Ou como é que você, tipo, ah, tem que fazer um cálculo X. Você pergunta para as pessoas ao redor, alguém já fez. Ou, aí, você escuta, é tipo, aquele clima de biblioteca, assim, sabe? Tipo, tem alguém conversando, aí você conversa, aí você dá uma opinião. Isso salva horas e horas e horas de pesquisa que você tem, sabe? E no digital aqui, você não tem, porque aí você faz o conference call, beleza, você volta, tudo bem, por mais que você fale aqui, tipo, com uma pessoa, sabe, no Teams, no Slack, seja, mas, ou é grupo de Slack, WhatsApp, que é o caos instalado, assim, então, assim, esse ambiente de, sei lá, cara, de, essa interação do dia a dia, esse papo do café, que a gente está fazendo, é uma coisa que, que o, eu não sei, o escritório ainda oferece, assim, sabe? Não, essa semana, o pessoal, na terça-feira, terça ou segunda-feira, veio com uma ideia de fazer um vídeo, e só foi, acho que só foi possível gravar, porque estava todo mundo na quarta-feira, no, no escritório, e aí as meninas podem falar melhor do que eu, que cada um ajudou com uma coisa, e, pelo que contaram, que eu não estava aqui, foi super, foi super legal, fluiu super bem, o vídeo ficou muito legal. Não, ó, por exemplo, é, falo de inovação, inovação de trabalho, assim, tem ferramentas? Claro que tem, tipo, eu fiz vários workshops, tem várias ferramentas que você faz, tipo, sei lá, post-its, porque, cara, assim, consultor a gente faz muito workshop, né, então, assim, vida de avião, hotel, né, sala de hotel, post-it, mesa, lá, cara, eu adoro, eu sinto muita falta de workshop presencial, né, e no começo foi muito difícil, tipo, replicar esse tipo de interação de workshop, né, por exemplo, essa semana foi meio engraçado, porque estava eu e mais duas pessoas do projeto na sala, eu botei a minha câmera para o cara que estava no, pelo vídeo, né, que estava em outra cidade, para ele poder ver o flipchart, tá, por exemplo, flipchart, eu segurando o meu laptop para o cara ver o flipchart, porque a gente estava trabalhando com o flipchart ali, então, tem que ter umas coisas engraçadas, assim, tipo, como é que a gente vai inovar para talvez replicar esse ambiente face to face, assim, sabe, é difícil para caramba, cara. É isso. Concordo, cara, isso eu acho que foi uma coisa que a gente realmente viu muito no começo, que na iniciativa fiz mesmo, no começo dessa pandemia, que as pessoas ficaram alguns muitos bons meses em casa, né, a gente já voltou já tem um tempo, é, o que a gente tem bastante feito, aqui é na sexta-feira, faz um happy hour aqui no final do dia, porque pelo menos as pessoas ficam aqui em vez de ir para o bar, mas lá atrás era muito difícil, porque essa galera em casa, às vezes, aquilo que você falou, precisava fazer alguma coisa, parecia serviço público, sacou, cara? A gente, pô, pedia uma coisa, uma alteração pequena, chegava 48 horas depois, parecia que estava entrando na fila lá do serviço público para voltar, pô, entendeu? É, aí, pô, aí fica difícil também, né, e uma coisa que realmente, que quando se voltou, cara, aí você via a diferença mesmo, que é um pouco disso que vocês dois estão fazendo, falando, de que a gente precisa andar muito na direção, ainda tem que evoluir muito nessas relações, né, ou em modelos, eu não sei, de como se entrega as coisas de uma forma mais rápida, cara, porque uma coisa que, sem brincadeira, demorava 48 horas para voltar, era 30 segundos, 30 segundos mesmo, porque juntava aquilo que você falou, juntava a galera ali, cada um dava a sua ideia, pô, resolveu, não era um negócio que chegava, dava uma olhada, ia, voltava, não sei o que. Quantas vezes eu não participei de calls, para falar sobre um negócio que você, se tivesse pessoalmente, você ia na mesa da pessoa, você conversava com ela, voltava com a solução? Acho isso, é verdade, acho inclusive, que isso é uma coisa para vocês falarem depois, que isso, eu não tenho absoluta dúvida, que contribui muito para o burnouts, que se teve nessa, mas porra, meu irmão, o negócio ia, não voltava, e porra, todo mundo ficava estressado, pra cacete, e porra, essa falta de, essa morosidade, se você está no serviço público, toda vez, você está em casa, o problema é o que você está no serviço privado, o problema é outro, e você sabe bem disso, então, eu acho que essas são as questões. Eu acho que, um dos maiores legados, principalmente para o Brasil, e aí até pode já pendurar mais o nome aí, para trazer o Jamil para cá, é a transformação da telemedicina, não só de ter, de existir telemedicina, mas, vamos dizer assim, essa assistência médica remota, que é muito além de que fazer vídeo, face to face, com o paciente, concorda, que é um gênero, número e grau, como você não tinha uma regulação, como não era nem uma regulação, como era, mal visto, no meio médico, essa questão, isso na minha opinião, a telemedicina, que se entregou, foi a telemedicina, possível, não digo nem possível, foi a telemedicina, assim, não tinha concorrência, não precisava inovar muito, era, vídeo, eu acho que agora, vai chegar, a segunda geração, de telemedicina, se for, com o meu amigo Jamil, e com tantos outros aí, que estão fazendo um trabalho muito legal, empresas grandes, que se, se derem mole, vão ficar para trás, empresas grandes de telemedicina, né, que surgiram, que brigaram, então, eu acho que isso, acho que é uma coisa legal, aí, elas mesmas vão se reinventar também, não tenho a menor dúvida, tem muita coisa legal para ser feita. Vinho está acabando, o café já foi, o café já foi, o vinho está acabando, balalai, está ficando, está escurecendo lá em Nova York, meu caro amigo, obrigado para você, beijo, dá um beijo na patroa, ficamos bem aí, fiquem bem, obrigado por me receberem aqui, obrigada por participar, muito bem, aquele abraço, beijo, não percam, os nossos próximos episódios, em todas as plataformas, esperemos lá, e aí Legenda Adriana Zanotto